O comentário de Fernanda Barthi, oferecimento Halter Química, gente seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. E hoje, prometeram o terceiro tsunami da educação, ou seja, uma paralisação das universidades federais em mais de 144 locais diferentes. Na verdade, eles estão se manifestando contra um projeto inovador do Ministério da Educação, que se chama Futurice. E eles vêm alegando uma série de questões em relação ao Futurice. Engraçado é que as universidades recém voltaram a funcionar, é um segundo dia de aula e já está tudo paralisado. O que mostra para nós a falta de seriedade que existe dentro de parcela da Universidade Federal. Eles acusam que o Futurice, na verdade, é um programa do MEC que pretende dar mais um golpe do presidente Bolsonaro contra a educação, que pretende privatizar o ensino e flexibilizar contratos. Mas não é nada disso. O programa se chama Universidade Inovadora e Empreendedora. E ele quer parcerias da universidade com a iniciativa privada. Isso sempre foi positivo, isso se faz no mundo todo. Hoje, no Brasil, se produz um grande volume de artigos científicos, somos o 14º país em produção, mas não somos relevantes internacionalmente. Nossos artigos são pouquíssimos citados, inclusive. O que se espera é que a Universidade Federal tenha, sim, retorno ao cidadão, que somos todos nós que pagamos a conta, que ela se torne mais relevante cientificamente, que ela tenha mais possibilidades de inovação. E é isso que se quer, criar centros de inovação e excelência dentro das universidades. Como isso poderia ser algo ruim? Hoje, se fosse aplicada a Lei de Responsabilidade Fiscal para dentro das universidades, quase nenhuma delas passaria, porque na lei estava previsto que se gastasse até 60% com o pessoal. Hoje, a maioria das universidades gasta 85%, sendo que o retorno para a sociedade em geral do que se produz dentro da universidade é baixíssimo. Estes professores, essa parte da comunidade acadêmica que está paralisando hoje, tem forte ligação sindical e eles, na verdade, têm medo de perder autonomia dentro da universidade. Leia-se, perda de poder. E é isso, eles têm medo de perder poder dentro da universidade. O que a gente precisa, sim, é ter uma universidade federal que esteja à altura do investimento que é feito pelo nosso país. Uma universidade federal que tenha excelência de pesquisa científica, relevância nacional e internacional. Então, é muito triste ver uma parcela dos professores das universidades federais levando toda a universidade a paralisar-se contra o projeto Futurice, que quer, sim, inovação, tecnologia, modernidade, relevância, tudo aquilo que a gente precisa num mundo atual, globalizado, com uma revolução tecnológica 4.0. Esperamos que os alunos se dêem conta do que está acontecendo e toda a minha solidariedade aos professores que não queriam parar hoje. O comentário de Fernanda Barthi, oferecimento Halter Química, gente seguradora e revendedor autorizado Joap. Conheça a nossa promoção de inverno na Avenida Cristóvão Colombo, 1326. Tchau, tchau.